Há muito tempo atrás, alguém presenteou dois filhotes de águia a um rei. A raça das águias era excelente e o rei nunca tinha visto águias tão magníficas antes. O rei ficou muito satisfeito com o presente e decidiu contratar um cuidador experiente para eles. Após algum tempo, o rei viu que ambos estavam bastante crescidos e agora estavam ainda mais impressionantes do que antes. O rei disse ao homem que cuidava das águias, — Quero vê-las voar. Você as sinaliza para voar no céu. O homem fez o mesmo. E as duas águias começaram a bater as asas assim que viram o sinal. No entanto, enquanto uma águia atingia grandes alturas no céu, a outra voou por alguns segundos e retornou para o galho de onde tinha começado a voar. Ao ver isso, o rei sentiu algo estranho e ficou curioso para saber a razão do comportamento contrastante das águias. O rei perguntou ao cuidador, — Qual é o problema? Enquanto uma águia voa tão bem, a outra não tenta voar. O cuidador respondeu, — Sim, este tem sido um problema desde o início com esta águia. Ela não deixa este galho. Ambas as águias eram adoráveis para o rei, e ele estava desesperado para ver a segunda águia voando alto no céu. No dia seguinte, ele anunciou por todo o reino que a pessoa que conseguisse fazer esta águia voar alto seria recompensada com prêmios valiosos. Após o anúncio, muitos intelectuais e pessoas conhecedoras tentaram aplicar seu conhecimento para fazer a águia voar alto, mas ninguém teve sucesso. Mesmo após algumas semanas, não houve melhora na águia. Ela voava um pouco e depois voltava para o galho. O rei também perdeu a esperança e quase desistiu. Então, em um dia, algo estranho aconteceu. O rei viu que ambas estavam voando alto no céu. Ele não podia acreditar no que via e imediatamente chamou o cuidador. O cuidador informou ao rei que a segunda águia também estava voando alto no céu e um homem havia conseguido fazer isso. O rei pediu ao cuidador que trouxesse a pessoa que havia realizado essa proeza. No dia seguinte, o homem foi trazido diante do rei, que estava ansioso com o prêmio prometido. Durante as interações, o rei descobriu que o homem era um simples agricultor. Depois de oferecer as moedas de ouro como recompensa, o rei disse Estou muito satisfeito com você. Apenas me diga como você fez isso. Algo que os grandes estudiosos e pessoas altamente qualificadas não conseguiram. O agricultor respondeu Sua majestade, eu sou apenas um simples agricultor. Não tenho conhecimento como os estudiosos. Eu simplesmente cortei o galho em que a águia costumava ficar. Como não havia galho, ela não teve outra opção senão voar e ela fez isso muito bem. Você vê, as águias nessa história representam os seres humanos. Cada um de nós tem um potencial incrível, assim como essas majestosas aves. Às vezes, somos como aquela águia presa em um galho confortável. O simples agricultor que fez a águia voar alto representa o poder da mudança e de sair de nossa zona de conforto. Ele não possuía conhecimento acadêmico ou ferramentas sofisticadas. Tudo o que fez foi cortar o galho. Em nossas vidas, o galho pode simbolizar nossa zona de conforto, os lugares seguros e familiares onde tendemos a ficar. No entanto, o crescimento real, como a águia voando alto, muitas vezes acontece quando ousamos ir além do que é confortável. A lição aqui é bem clara. Se você deseja atingir novos patamares, pode ser necessário cortar alguns galhos em sua vida. Esses galhos podem ser velhos hábitos, autodúvida ou até mesmo o medo. Trata-se de dar um passo audacioso, assim como o agricultor fez, para remover o que está te segurando. Lembre-se de que, ao se livrar dos galhos que te limitam, você abre o caminho para infinitas possibilidades. Você pode alcançar grandes feitos, assim como a águia voando majestosamente no céu. É um lembrete de que, às vezes, ações simples podem levar a transformações incríveis. Portanto, essa história nos ensina a importância de reconhecer e superar nossos próprios obstáculos internos, nossas zonas de conforto que podem nos manter presos. A águia no galho confortável representa a complacência e a resistência à mudança, enquanto o agricultor exemplifica a coragem de romper com o familiar e o cômodo. Ao cortar o galho, o agricultor forçou a águia a enfrentar o desafio de voar. Da mesma forma, em nossas vidas, muitas vezes precisamos tomar a iniciativa de eliminar o que nos impede de explorar novos horizontes. Isso pode envolver abandonar velhos hábitos prejudiciais, enfrentar o medo do desconhecido ou desafiar nossas próprias limitações autoimpostas. A recompensa por esse ato de coragem é a descoberta de nossas verdadeiras capacidades e a realização de nosso potencial. Quando ousamos dar esse salto, nos permitimos atingir novos patamares de sucesso e conquistar nossos objetivos mais ousados. Lembre-se de que, assim como a águia que voa alto no céu, você também pode alcançar alturas inimagináveis em sua vida, desde que esteja disposto a se libertar dos galhos que o prendem. A mensagem fundamental aqui é a transformação pessoal através da coragem e da disposição, para se aventurar além de sua zona de conforto. Portanto, não tenha medo de cortar os galhos que o limitam e abrir espaço para um voo verdadeiramente grandioso. Mais uma vez, obrigado por assistir. Se inscreva no canal Inspiração Cristã para receber mais histórias e lições como essa. Inspiração Cristã para receber mais histórias e lições como essa.